É, meus amigos, ontem teve a Copa Sul-Americana e o Atlético Paranaense deu um importante passo aí para o jogo da final. Derrotou o Penharol do Uruguai por 2x1 lá no estádio Campeão del Siglo em Montevideo. Olha que golaço, preste atenção, isso aí não é a bicicleta, isso aí é a mountain bike dos gols, olha que golaço. E no primeiro jogo das semifinais da competição as equipes defendem quem segue a grande decisão na próxima quinta-feira em partida na Arena da Baixada às nove e meia da noite na Arena do Furacão, que começou com tudo e abriu o placar aí no segundo minuto do confronto com um golaço. Marcinho roubou a bola no campo do adversário, Nicão cruzou e Bissoli desviou e Teranzi fez de bicicleta. Foi a lei do ex entrando em campo, porém ainda no primeiro tempo aos 21 minutos a equipe Uruguaia conseguiu igualar com Álvares Martínez, mas a noite era mesmo do Atlético Paranaense que graças a outro belo gol garantiu vitória final. E na etapa final, aos 29 minutos, Pedro Rocha aproveitou uma sobra de bola para bater da entrada da área e vencer o goleiro Dawson. A vitória importante do Furacão na busca da vaga para a final da Copa Sul-Americana. Nesta semana nós tivemos o Libertadores e ontem a gente fechou aí a Sul-Americana. É, rapaz, estamos na reta final dos campeonatos sul-americanos. E por falar nisso, põe na tela o cidadão, meu diretor, esse aí vai cair. Não tem, olha, eu não tenho sombra de dúvidas que esse cai. O técnico Silvinho vai para o Clássico contra o Palmeiras sábado, balançado no cargo. Embora conte com o respaldo da diretoria, o comandante do Corinthians vem sendo muito criticado pelos torcedores e entra pressionado no duelo. Nas últimas edições do derby, derrotas para o rival resultaram nas quedas de Thiago Nunes e Wagner Mancini. O confronto com o Palmeiras de Abel Ferreira é encarado com a possibilidade de ser um divisor de águas no Parque São Jorge. O vice-líder do Campeonato Brasileiro, semifinalista na Copa Libertadores, o Alviverde é um dos times a ser batido no cenário nacional. Some-se isso ao fato de o Corinthians ainda não ter vencido nenhum Clássico em sua arena nesta temporada. Ou seja, se amanhã prevalecer aí o Palmeiras, a vitória do Palmeiras, tchau, tchau Silvinho. E nas redes sociais, nas redes sociais, a torcida do Corinthians já está descontente com o Silvinho, já está chamando ele de pior técnico que o Timão já teve de todos os tempos. Que situação, hein? Deixa eu mandar um abraço aqui, diretor, para o pessoal Ivanilso da Silva, lá da Vila Piloto. Forte abraço a todos da Vila Piloto. A Luciane Souza já está querendo, eu quero ganhar. A Vilma Bragato também disse, quero participar do sorteio, ganhar. A minha mãe quer participar do sorteio, a Maria Mazati, a Regina B, todo mundo quer ganhar mais calma. Vamos na 3 aqui, diretor? Esse ventilador aqui, nós iremos bolar uma pergunta, na verdade já está pronta. Você vai responder na live, a partir de segunda-feira, e quem acertar, a gente vai colocando ali no baúzinho do RCN Esportes, para na sexta-feira sortear. Está certo, diretor? A pergunta é mole, mamãozinho com açúcar. Qual seleção brasileira foi considerada o esquadrão? De que ano? Qual seleção brasileira de que ano foi considerada o esquadrão? Fácil. Fácil. Essa é fácil. Então, a partir de segunda-feira, você já pode começar a comentar na nossa live, né, do Facebook do JP News e também do Acultura, quem for acertando o ano, né, o ano em que a seleção brasileira foi considerada o esquadrão. Quem for acertando, a gente vai separando ali, colocando no nosso baú. E na outra sexta-feira, aí sim, nós iremos sortear o Britânia, esse ventilador aqui, fantástico, para você. Beleza? Bom, ainda falando, né, desse clássico do derby de amanhã, do lado, o Alviverde segue uma série de jogos decisivos. Pois é, tem o Campeonato Brasileiro, que não quer deixar escapar o Atlético Mineiro. Na quarta-feira, já tem a Libertadores, de novo aí, para o Palmeiras. E nesse meio aí, tem um Palmeiras e Corinthians. Com a palavra, Felipe Mello. Realmente, esse retrospecto, a gente tem que manter, sobretudo, a humildade, manter a cabeça no lugar, entender que é uma guerra, né? Mais do que um clássico, é uma guerra contra o nosso maior rival, contra o nosso inimigo. E isso define campeonato, jogos assim, define elenco, define treinador. Então, a gente sabe que nós passamos um momento, e eu me incluo, né, na qual nós passamos alguns jogos sem vencê-los. E foi muito difícil para nós, né? Então, nós conseguimos mudar isso. Hoje, nós estamos aí, alguns jogos sem perder para eles. Então, a gente sabe que isso muda a todo momento e que a gente está trabalhando bastante, porque nós tivemos uma final já na terça-feira, nós temos essa guerra agora e logo em seguida outra final. Então, a gente tem que saber que isso aí vai mudar completamente o panorama da nossa temporada, né? E a gente espera que seja para o bem. Então, a gente está trabalhando bastante para trazer os três pontos aqui para a nossa academia. É, meus amigos, esse jogo vai ser um jogaço. Amanhã, sabadão, Palmeiras e Corinthians. E no domingo, a final do Campeonato Brasileiro do Futebol Feminino, também Palmeiras e Corinthians. Agora, amanhã à noite, o líder do Campeonato Brasileiro encara o São Paulo Futebol Clube dentro do Morumbi. Isso mesmo, o Tricolor Apático, um jogo, aquele time sem sal, um time sem açúcar, é um time fraco do Hernan Crespo. Vamos ver o que o Mariano falou aí dessa partida. Vive jogo a jogo, né? Então, o nosso jogo é o São Paulo. Não adianta a gente estar pensando lá no Palmeiras, sendo que a gente tem o São Paulo antes para enfrentar, como você mesmo frisou. Estamos aí em primeiro também no Campeonato Brasileiro. Estamos buscando, brigando por esse título também. Então, temos que pensar no São Paulo, sim, porque é o nosso próximo adversário. Nossa cabeça tem que estar nesse jogo contra o São Paulo. Saber que vai ser um jogo difícil, que a gente vai enfrentar uma equipe bastante qualificada. Mas estamos nos preparando para esse jogo e, com certeza, vamos buscar nosso objetivo lá em São Paulo e voltar para a BH com o nosso objetivo contra o São Paulo e, aí sim, voltar a pensar no Palmeiras. Qual é o seu palpite, meu amigo diretor, São Paulino Nato, para esse jogo do líder Atlético Mineiro e para o décimo segundo, o São Paulo Futebol Clube? O senhor quer fazer um chute? Ah, mano. Onde que vai ser? No Morumbi. Mas jogando no Morumbi, não jogando no Morumbi, o São Paulo é um time sem graça. É um time... Não, olha, rapaz. Ô, timinho... Nossa, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Ó, a pergunta... O pessoal está falando que era ganhar o ventilador. A pergunta é... Em que ano a seleção brasileira foi considerada o esquadrão? 70? Ô, você sabe? Ah, meu Deus. A partir de segunda-feira você vai comentando. Dá um Google aí, ó, a partir de segunda-feira você já vai comentando na nossa live para ser sorteado aí neste ventilador aí. As pessoas que forem acertando o ano que a seleção brasileira foi considerada o esquadrão, nós vamos separando no nosso baúzinho e aí nós iremos sortear na sexta-feira. Beleza? Diretor, vamos direto conferir aí a agenda, então, do Campeonato Brasileiro deste final de semana. Tem na tela aí pra nós? Opa, já está aí na tela aí, diretor. Bom, eu queria colocar isso aqui no play-out, mas tudo bem, diretor. Deixa aí, deixa aí. Ah, obrigado. Aí sim, diretor. Ceará e Chapecoense amanhã às 16 horas. Corinthians e Palmeiras às 18 horas. Tudo horário de Brasília, tá, gente? São Paulo e Atlético Mineiro também amanhã às 20 horas. América, Mineiro e Flamengo no domingo às 10 horas da manhã. Que horário bacana pra jogar bola, né? Internacional e Bahia às 15 horas. Fluminense e Bragantino também às 15 horas. Juventude e Santos às 15 horas. Esporte Recife, 17 e 15. Esporte Recife e Fortaleza às 17 e 15. E pra fechar a rodada, tem aí o Atlético Paranaense versus o Grêmio e o Atlético Goianiense encarando o Cuiabá às 19 e 30. Diretor, você sabe quanto que o Daniel Alves queria ganhar do Fluminense de salário? Um milhão. Um milhão de reais. E aí o Fluminense falou assim, tchau, obrigado. Esse dinheiro eu não tenho. Pois é, o Fluminense ofertou pro Daniel Alves, tá aí na sua tela aí o Daniel Alves, que rescindiu o contrato com o São Paulo Futebol Clube. Foi tarde, inclusive, porque não fez nada no Tricolor Paulista. Pediu um salário de um milhão pra acertar o contrato com o Fluminense. O Fluminense, no entanto, ofereceu 600 mil reais de salário todo mês. Tá bom pra você, Rosildo? Não chega nem um pouco, não chega nem 10% do seu salário, né? Pois é. O sonho de não se realizou e o Daniel Alves não será jogador do Fluminense após um otimismo pro fechamento do negócio no início da quinta-feira. O jogador não aceitou a nova proposta feita pelo Tricolor. Assim, colocando aí, então, basta. E a torcida... Eu não sabia que a torcida do Fluminense queria o Daniel Alves. Será que a torcida do Fluminense queria o Daniel Alves no time? Eu acho que não. Mas não tô no Rio de Janeiro pra acompanhar. E aqui tem torcedor do Fluminense? Também não sei. Ó, outro burburinho que deu na internet, aqui na 3, meu diretor. Vou aproveitar aí. A Mari Verdante podia vir aqui, né? O Neymar comentou no jogo de quarta-feira... Quarta ou quinta? Quarta-feira do Flamengo. Desejou boa sorte pro Gabriel Barbosa, vulgo Gabigol. Aí, porque eles foram cunhados, não sei se você sabe, eles foram cunhados. Aí o Gabigol foi lá e fez o reposte no comentário, né? Reposte não, respondeu o comentário. Dizendo, só falta você. Caramba, isso aí virou um estopim. A torcida do Mengão pedindo Neymar no Flamengo. Por causa de um comentário. Nem, ó, esquece. Não tem, sem chance. O contrato do Neymar com o PSG é o terceiro mais... De maior valor, né? Da atualidade. Vem o Cristiano Ronaldo, depois o Messi, aí o Neymar. Não tem dinheiro pra tirar o Neymar do PSG. Mas, enfim, são as coisas do futebol. E a internet vai ganhando repercussão, repercussão, repercussão. E a galera do Mengão pedindo o Neymar. Mas, sem chance, foi apenas aí um comentário e virou esse burburinho todo na internet. Diretor, tá na hora já, né? Ó, rápido intervalo. Mas antes, em que ano a seleção brasileira foi considerada o esquadrão? Dá um Google aí se você não sabe. Na semana que vem você já começa a comentar que nós iremos sortear aí pra quem acertar o ano esse ventilador. Rápido intervalo, volto já!